Não pode se acessar, acho que é isso aí a calma, agora não adianta nada, que a gente está destroçado e eu nem tento fazer nada. Eu não quero esses eventos, tem algo que você tem de fazer, que entregar esse diário para a gente, é isso que vai armar o número da calma, e é isso que o muro explicaria aqui de vocês, o que foi? Apenas me ensinando que não importa o que acontece, você não tem a sua vitalidade. Porque aqui é a vitalidade, é a minha função pessoal, não acha? Por menos que pareça, soubeu muito em mim, sabe? Não é fácil quando tem uma voz de vitalidade, eu tenho medo, você dizem que a gente ia ficar de medo, porque a gente não se foi pra nós, sabe? Só me diz o que é pra quê? Obrigada. Obrigada. Obrigada.